E é isso aí galerinha, acabando de fazer aqui a desmontagem aqui do fio centrífico, como vocês podem ver, olha o acúmulo de suzeiro aqui, é importante sempre formecer no motor, principalmente nessa parte aqui, fazer essa limpeza aqui, tirar essa malha aqui que fica aqui, de resto de metal, de um monte de pozinho que fica no motor, esse acúmulo acaba, se vocês não limpar, vai direto para o motor, então essa é a importância principal de fazer a limpeza correta aí do motor. Então, a gente agora vai desmontar esse filtro, vamos fazer a limpeza de peça por peça, e é isso aí galera, olha, você pode ver a cabeça do palafuso, ele estão perfeitos, não, usando a ferramenta certa não dá para machucar a cabeça, é, porque senão daqui a pouco as pessoas pegam galera, tem muito motor, alguém de perto, tudo comida a cabeça, realmente esgarra as vezes, mas você usando a ferramenta certa de primeiro, não machuca a cabeça do palafuso, olha, é, entra bem ajustado, dá uma batidinha para dar uma acordada no palafuso, e tira aí de boa galera, tem as ferramentas em dia especiais do próprio país, e é isso aí galera, valeu, fui!